Essa é a primeira vez que a gente está inaugurando aqui no Centro Cultural Bejamento Ferrer esse tipo de formato, onde tem o nome de bate-papo. A ideia, além de discutir as ideias, que é o ponto central, é também, na medida da presença dos convidados, para a gente conhecer de maneira mais informal as pessoas que vêm aqui debater essas ideias. E a gente trouxe aqui, dá para se dizer, um time de primeira linha do cinema brasileiro sobre o assunto. A gente tem aqui o Ismael Xavier, que é o primeiro nome em termos de pesquisa, de estudo, de publicação sobre o cinema brasileiro. A gente tem o Reginaldo Montijo, que é cineasta, com o filme que a gente vai apresentar aqui, o documentário sobre o Mário Peixoto. E a gente tem o poeta, Francisco K., que também estudou o Mário Peixoto, o filme de elite. Inicialmente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, inicialmente, o Ismael Xavier vai fazer uma apresentação, para dar um contexto com o tema, a modernidade do cinema brasileiro. Então, ele vai dar um, vai fazer uma espécie de panorama do cinema brasileiro, depois a gente vai ter a transmissão do filme, o Mário de Mário, e logo depois, eles vão comentar o filme e a gente vai abrir para o debate, para o bate-papo. Inicialmente, eu já queria apresentar mais detalhadamente cada um dos nossos convidados. Inicialmente, o Ismael Xavier, ele é original de Curitiba, ele formou-se em Comunicação Social e Ajudicação de Cinema pela ECA, na USP, que é a Escola de Comunicação e Artes. E, em 1970, também tem o curso de Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP. Ele é mestre em Teoria Literária, também pela USP, em 1975, e também teve doutorado em 1980, e tem PhD de Cinema pela Universidade de Nova Iorque. Ele é professor da ECA desde 1971, e também foi professor visitante na Universidade de Nova Iorque, em 1995, na Universidade de Iowa, em 1998, e na Université Paris, da Sorbonne, no Velho, em 1999. Ele é membro do Conselho Construtivo da Cinemateca Brasileira, desde 1977, e faz parte do Conselho Editorial das Revistas Novos Estudos da Sebrado e Literatura e Sociedade. E tem, se eu não me engano, mais de 15 livros publicados. Tem uma... vou citar aqui alguns. Tem o Discurso Cinematográfico, a Opacidade e a Transparência, do Editora Quase Terra. D. W. Griffith, Nascimento de um Cinema, da Brasiliense. Alegorias do Subdesenvolvimento do Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema Marginal, também da Brasiliense. O Cinema Brasileiro Moderno, de 2001, aquela edição Pocket, que o Adilson mostrou na final da palestra, hoje. Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, de 2003, da Cossack e Naif, e o Discurso Cinematográfico, de 2008, da Fazer Terra. E, pra gente, é um... assim, é uma honra ter ele aqui. É uma pessoa super equilibrada. Ele, inclusive, colaborou com a gente na atividade. Como eu falei de manhã, o Adilson foi indicado por ele. E a gente conseguiu, finalmente, reunir aqui um grupo que se conhece, na verdade. Todos eles se conhecem de longa data. O Ismael teve o contato inicial com o filme de hoje, mas ele não viu por inteiro, assim como a maioria das pessoas aqui. Isso também vai ser interessante porque o mundo vai ver pela primeira vez. Então, agora, inicialmente, ele vai fazer a questão de introdução, e depois a gente inicia com o filme. Tá bom. Obrigado pelo convite que vocês fizeram, pela apresentação super generosa aí. E, enfim, vamos... Eu vou ter uma fala, não é muito longa, espero só pra fazer alguns comentários, que possam fazer a ponte entre o que aconteceu ontem e ontem, que foi a execução do Nietzsche, e que nós vamos ter hoje, porque é a execução do filme do Contigo, né? E depois vai a gente ter uma conversa sobre o filme. Vocês que estão aqui, a maioria estava ontem, uma parte do estágio. Sim, uma parte do estágio. A primeira coisa que eu ia trocar pra vocês é o seguinte, a nossa vida cotidiana, isso já é uma coisa que... dá uma apresentação muito forte dos meios de comunicação, e é alguma coisa que começou a acontecer faz mais um século. Lá, no início do século XX, é que se desenvolveu o cinema, o rádio, depois nos anos 50, a televisão, na metade do século XX. Isso criou uma ideia de uma vida moderna. Em geral, a gente... liga com esse tipo de vida cultural e não só cultural, a vida nossa toda, desde a maneira como a gente se alimenta, até da maneira como a gente se transporta, e a maneira como a gente, enfim, toma contato com a cultura de modo geral, que está muito permeada pela indústria e pela criação industrial também, de imagens, de sons, seja todos os meios que vocês conhecem, e alguns vocês conhecem muito mais do que nós, porque a minha geração já não sabe mais, já não consegue mais acompanhar aquilo que é a cultura do celular, essa cultura dos iPods, etc. Isso aí tudo pra gente já ficou um gadget meio complicado. Então existe o que a gente pode chamar de uma modernidade que nós todos vivemos, partilhamos, que ela define certos hábitos de consumo, define aquilo que a gente coloca, a sociedade de máscara, estamos todos assim partilhando de uma maneira que tende a ser preocupantemente uniforme, um repertório comum. Nós temos um repertório cultural comum que define o mundo do cinema, da televisão, da publicidade, etc. E quando ele é comum, ele é comum e ele é planetário. Hoje, qualquer um de nós, por algum tempo isso acontece, e hoje isso está mais forte ainda, a gente tem essa vivência daquilo que é feito fora, do cinema, particularmente é o lugar onde a gente tem acesso a muitas coisas que vêm de outros países. No caso, ainda temos a presença forte, forte de Hollywood, o cinema americano, que é aquele que tem a maior presença na nossa vida faz muito tempo. Ou seja, há um domínio do mercado por parte de grandes centros produtores. O Brasil não está dentre esses grandes centros. O Brasil é um produtor de cinema, o Brasil tem uma vida cultural cinematográfica razoável, tem um conjunto grande de cineastas, um conjunto grande de pessoas que fazem filmes de mais diversos tipos, tem a crítica, tem, enfim, todo o universo das escolas, cinema, etc. Mas, o Brasil não está, não faz parte daquele grupo dos grandes produtores, que, na verdade, hoje são, de um lado, dos Estados Unidos e de outros países asiáticos. China, Coreia do Norte, enfim, e na Europa, hoje, acho que o maior produtor é a França, mas, por exemplo, tem muitos países da Europa que tem uma situação parecida com essa do Brasil. Existe um cinema feito em Portugal, na Espanha, na própria Alemanha, a Alemanha é um país mais rico da Europa, né? Mas, a Alemanha, o Alemão tem uma experiência muito parecida com a nossa. ele vê muito pouco o filme alemão e vê muito o filme americano, né? O francês já não, o francês é meio, quase metade, né? Nos cinemas da França, você tem uma chance de quase mais de 40% de assistir um filme francês, e os outros 60% foram de 20% de outros lugares. Agora, o caso francês, assim, é considerado uma proeza, né? Porque a França é um país que reside muito, até por uma presença forte de decisões políticas, né? de procurar resistir a essa presença maciça, né? Do cinema feito em Hollywood, nos Estados Unidos. Isso tudo define um repertório comum. Se vocês viajarem do mundo, vocês encontram pessoas que viram os mesmos filmes, que ouvem as mesmas músicas, etc. Agora, isso, por outro lado, está tudo ajustado a um certo padrão que não surge, está tudo ajustado a uma certa que a gente pode chamar de rotina, né? Dos meios de comunicação, e no caso de cinema, a gente tem toda uma produção de filmes de ficção, como a gente disse, que contam histórias, tem nós atores, interpretam personagens, a gente vai lá, senta, assiste, e esses filmes, em geral, apesar de uma certa variação, eles são muito diferentes uns dos outros, eles têm algumas coisas que eles todos carregam, mas eles todos trazem como um princípio de organização, de forma, para se adaptar, para se ajustar aquilo a que as pessoas estão habituadas. Então, existe uma produção industrial, de música, de cinema, de um monte de coisas, nesse mundo audiovisual, que a gente usa todos esses equipamentos para tomar contato, e tem esse aspecto de hábito. Tem uma certa maneira de fazer aquilo, tem uma certa maneira de olhar como espectador, e de se relacionar com esses filmes e com esses, por exemplo, televisão. Televisão é muito clara disso, você tem que ter um programa que se repete uma semana ou as novelas que se repetem diariamente, e isso define um hábito. E tem uma certa maneira disso acontecer, se você fizer de uma maneira muito diferente, as pessoas vão achar um pouco estranho. Então, o que nós vamos aqui estar, vamos dizer, discutindo, comentando, exatamente aquele espaço onde existe uma produção de filmes, onde existe uma produção de cultura, de modo geral, que é alternativa, que é pouco visível, que não está na rotina das pessoas, que tem muito pouca gente que tem o hábito de se relacionar com esses filmes e com, também, como acontece com a literatura, como acontece com a poesia, como acontece com o teatro, etc. As pessoas têm oportunidades de ter o que a gente chama de cultura alternativa, que procura entender que ir ao cinema é o momento em que a gente deveria ter a oportunidade de sair da rotina, de ter a oportunidade daquela famosa expressão do abrir a cabeça, de se deparar com coisas que vão nos desafiar, com coisas que vão fazer a gente ter vontade de fazer perguntas, ou ampliar o nosso conhecimento. O que acontece com a cultura que eu estou chamando assim, essa modernidade que é a rotineira, que é de todo dia, é que era uma modernidade que a gente, em geral, tem a reconhecer aquilo que a gente já sabe. E com a idade isso vai ficando cada vez pior. as pessoas de mais idade então são aquelas que gostam de consumir produtos culturais que repetem aquilo que elas já viram e que elas se sentem em casa. Tem essa palavra de expressão, eu estou em casa, eu não estou sujeito a nenhum tipo de estranhamento. O que é isso aí? Eu não estou me deparando com um produto que é às vezes um desafio até às vezes para algumas pessoas mais defensivas uma ameaça. E a gente sabe que há diferentes motivos pelos quais é muito positivo, muito benéfico a gente se deparar com coisas que em vez de ficar passando a mão na nossa cabeça e falando você é ótimo, você já sabe tudo, são coisas que chegam e colocam um desafio, colocam uma situação na qual você tem que falar, opa, eu não estou entendendo muito bem o que é isso aí. Ou, opa, estou vendo que eu estou tendo uma experiência nova, estou vendo que a minha sensibilidade, minha capacidade de beijo está sendo enriquecida. Então, nesse ponto são as situações que a gente depara com filmes que tem uma forma de organizar as imagens, os sons, tem uma forma de se colocar diante do espectador que é completamente diferente daquela que a maioria, a grande maioria, os milhões de pessoas estão no plato. e isso é uma coisa que aconteceu desde que o cinema foi inventado há mais de um século já, quer dizer, já tem toda uma experiência ao longo do século XX desse tipo de situação. que existe aquilo que a gente chama de cinema industrial, que é esse produzido em larga escala e dirigido a milhões de pessoas. Hoje a gente pode dizer que está dirigido a mais de um bilhão de pessoas, não sei qual são os espectadores do cinema no mundo inteiro. E esse cinema tem uma determinada maneira de organizar as imagens, etc. E, em geral, esse cinema conta histórias. Tal como a história em quadrinhos, conta histórias, tal como um livro conta histórias. Ou seja, é um cinema que atrai as pessoas em função do tipo de história contada e atrai as pessoas porque, em geral, a força das imagens dá a impressão que essas histórias são muito naturais. Que aquilo tudo que está acontecendo lá na tela não é resultado do trabalhão que foi feito por aqueles que fizeram um determinado produto que é um produto que não é que significa trabalho, significa mobilização de equipamentos, significa todo um aparato burocrático que organiza essa produção. Então, aquilo que está em palco aqui, eu acho que já teve hoje de manhã, para quem assistiu o filme ontem, já teve uma experiência de contato com o limite, vai ver como há determinadas maneiras de convidar as pessoas a olharem para o mundo das imagens de uma maneira um pouco diferente, ou muito diferente. E isso tem consequências na nossa vida pessoal, na nossa maneira de ver as coisas e também tem consequências de vários tipos, inclusive no plano da vida política. mesmo que você não esteja dando um recado político, direto, falando de política ou fazendo algum trabalho que tenha a política como assunto, você pode estar colocando as pessoas numa situação que pelo próprio desafio que aquilo significa do ponto de vista de quebrar o hábito, tirar a gente dos automatismos, que a gente vai se automatizando no dia a dia, fazer com que a gente passe a aceitar que a nossa percepção pode ser abalada, que as coisas podem ser diferentes daquilo que a gente imaginava e que a gente tem que aumentar a nossa sensibilidade para as imagens em geral e em especial para aquelas que a gente vê na tela são experiências importantes que o cinema alternativo nos obriga a fazer. Porque vejam bem, quando você está acompanhando um filme que conta uma história e o filme fica todo concentrado em fazer com que a história aconteça da forma mais clara possível, você tende a olhar para as imagens na medida em que aquelas imagens te ajudam a entender a história, acompanhar o que está acontecendo, acompanhar a ação dos personagens, dos conflitos entre os personagens, dos dramas, dos vídeos, etc. Mas a gente sabe que o cinema tem uma capacidade de nos oferecer uma experiência muito mais interessante e a gente, além disso, olhar as imagens e ver o que está além desse aspecto de que eu estou vendo um sujeito que anda numa rua que vai fazer determinada coisa. Porque naquela rua que esse sujeito está andando, está acontecendo muito mais coisa na tela e a gente muitas vezes não vê. quando a gente tem uma imagem da natureza, uma imagem de pessoas na tela, se a gente ficar muito preso a ver aquela pessoa envolvida numa história que tem que caminhar e tem que ir para a frente, a história tem que acontecer logo, eu estou perguntando depois o que vai acontecer com ele, vai chegar lá, não vai chegar, vai brigar, não vai brigar, vai dar certo, não vai dar certo. Eu estou nesse plano muito prático da vida e estou repetindo diante da história que eu vejo na tela um pouco aquilo que a gente faz na vida. a gente tem muito poucas situações que você pode olhar o mundo assim com um pouquinho mais de recuo e ver o que você não vê no cotidiano. Quantas vezes a gente não tem essa diferença de passar para o mesmo lugar ou às vezes vê uma pessoa que a gente já viu tantas vezes e de repente você vê de um modo diferente. Você fala, poxa, eu não tinha percebido isso. Então a arte serve para isso, para fazer isso, para fazer a gente ver de outro modo, ver aquilo que a gente não viu. No fim, abrir todo mundo que está lá, mas que a gente não vê. e a arte que se torna habitual, que se torna uma rotina, que toda vez repete sempre os mesmos esquemas, ela é uma arte que acaba ficando igual a essa situação cotidiana da gente. Ela também se torna algo que faz parte dessa vida mais automática de repetir, de, ah, eu já sei como é isso, ah, não, já sei que vai acontecer isso, ou ficar nesse plano muito prático das coisas. Então, ao longo, ao longo da, toda a história do cinema, sempre a gente tem o que a gente pode chamar desse cinema mais industrializado, que é mais que um cinema rotineiro. Não estou dizendo que ele é desinteressante, não. Não estou dizendo que não tem coisas muito inventivas. Tem. Mas, tem um outro cinema, que é um cinema que nem sempre conta histórias. Que às vezes oferece para a gente experiências visuais que estão em outra ordem, né, de experiências visuais que nos fazem ter contato com objetos de maneira diferente, ou com a natureza, ou com as coisas assim. Por exemplo, uma coisa que é muito forte, a gente sabe, em qualquer filme desses mais habituais, usa muito aquele tipo de sucessão de imagens, cortes, etc., que um dos elementos muito fortes para trás do espectador é o chamado primeiro plano, o rosto na tela, só o rosto na tela inteira, ou em inglês. A gente já vê, o pessoal sabe mais o termo inglês do que o termo que a gente usa. O primeiro plano. Se você falar close-up, todo mundo sabe o que é, que é a expressão em inglês. Então, a gente está habituado a ver um rosto, mas, de repente, se esse rosto, ao invés de ele aparecer rápido, no meio de um diálogo, que vai de um rosto para outro, vai de um que fala, vai de outro que fala, esse rosto, de repente, fica lá na tela, para diante da gente e não está fazendo nada, não está nessa atividade de estar em relação com o mundo, etc., a gente, de repente, pode perceber coisas nesse rosto que a gente não veria. Isso vale para paisagens, isso vale para a cidade, isso vale para os objetos. Tirar as coisas da sua função habitual e, de repente, vê as coisas em um outro contexto. Isso é o que muitos filmes que não contam histórias fazem. E mesmo filmes que contam histórias contam de maneira diferente. Quem esteve aqui ontem para ver o limite deve ter percebido isso. Como conta-se uma história. Lá no limite a gente tem várias coisas, mas é muito simplificadamente lembrar, olha, tem três pessoas que estão num bar. as pessoas estão em comum que... A gente não sabe muito bem como elas estão lá, é uma das características desse tipo de filme. Eles não explicam tudo. Deixam a gente imaginar possibilidades, né, que é esse tipo de cinema. Ele não entrega tudo para o espectador já pronto, para que o espectador não tenha trabalho nenhum e fique de maneira um pouco distraída acompanhando as coisas. Não. São filmes que exigem da gente muita atenção. É uma atividade mesmo de ficar pensando o tempo todo. O que é isso? O que é? Então, lá no limite tem isso, né? Tem lá personagens que estão no barco, aí vão conversar e aí cada um deles vai ter um momento que vai falar com o seu passado e a gente vai acompanhar então histórias pregressas de cada um deles. As relações não são tão explicadinhas assim e a coisa vai mudar num certo momento. E o que a gente vê no caso do limite, como a gente vê muito nesse cinema alternativo já foi chamado de vanguarda quando havia essa ideia de que um pequeno grupo que fizesse cinema de uma maneira diferente estaria à frente da sua época. O conceito de vanguarda ele é militar. Aquela patrulha que vai na frente do resto do exército. Depois ele foi um conceito que passou para a política. Você pensar na história e nos processos históricos que levam a ideia de transformações sociais e essas transformações sociais são resultado do processo político e que tem as pessoas que sejam no guarda e constituem isso é um conceito forte que ainda está em pauta para ser discutido. A ideia de vocês como um partido político sabem muito bem como é que essa ideia de vanguarda se estabelece quando você trabalha a ideia de que você vai constituir um grupo capaz de fazer esse movimento para frente e convidar digamos assim para falar uma palavra bastante ampla o resto da sociedade a partilhar um determinado conjunto de valores que possam conduzir em uma direção transformadora. A pessoa das artes importou também nas artes esse conceito de vanguarda. Você pode ter um conceito de vanguarda no plano militar no plano político e no plano das artes trabalhando a ideia de que olha eu estou fazendo um trabalho que eu estou fazendo uma pesquisa meu trabalho tem esse caráter de experiência nova eu estou tentando trabalhar na direção que vai transformar a maneira como as pessoas veem as coisas a maneira como as pessoas percebem a maneira como as pessoas pensam diante das imagens e isso constitui alguma coisa que ficou muito presente desde lá da primeira guerra mundial e nos anos 20 foi muito forte essa ideia da vanguarda que teve muita força na Europa nos movimentos mais variados já foi falado surrealismo que tinha o cineasta do Elf o cineasta fundamental vocês tem o futurismo na Itália vocês tem o construtivismo na União Soviética que foi um movimento muito forte e o construtivismo é um movimento de vanguarda que era de uma conexão direta explícita com transformações sociais que estavam concorrendo naquele momento e com a ideia da vanguarda nas artes ao mesmo tempo na política quando a gente pega no caso brasileiro o fundo como limite não é exatamente isso quer dizer a gente pode fazer uma leitura desse tipo de postura do artista como tendo consequências políticas mesmo que esse artista não esteja preocupado com esse aspecto da transformação social dessa versão isso são coisas que porque nessa atitude de se opor ao sistema dos meios de comunicação se opor à indústria e à sua rotina você está negando você está em termos dialéticos você está estabelecendo uma contradição você está estabelecendo a ideia do seu trabalho negativo no sentido de fazer as coisas se movimentar então no caso aqui uma discussão sobre limite por exemplo eu não vi nenhuma discussão política realmente isso não é faz parte diretamente de uma preocupação do cinético mas o fato do filme existir tem um efeito cultural tem um efeito de abalar as nossas convicções sobre o que é uma imagem o que é um filme o que é a arte que ajuda a gente a adotar uma postura de que na vida é importante abrir a nossa percepção para novas informações nova maneira de conhecer e para a transformação de modo geral então a gente tem uma postura digamos otimista que está sempre vinculando essa atitude de um cinema alternativo ou de uma arte alternativa fora da rotina como aquilo que ajuda em vários outros planos que nem sempre são aqueles planos que estão ali diretamente postos pelos filmes então é importante essa ideia da arte como uma coisa que renova a nossa inteligência que ajuda a gente a pensar e esse ajudar a pensar tem consequências bastante e o cinema tem uma característica importante porque e não só o cinema em geral quando aparece uma nova técnica o cinema já não é uma nova técnica o cinema já tem mais de um século hoje tem outras novas técnicas a gente acha que sempre uma nova técnica ela abre possibilidades de criar novos produtos e novas coisas que possam gerar essa ideia de alguma coisa que está contra a corrente que é uma forma de ir além de uma certa racionalidade que está presente na sociedade uma certa ordem social então o que eu queria trazer para vocês é muito essa questão como algo que se renovou assim como a gente pode até fazer um paralelo a gente sabe que a primeira guerra mundial lá no século XX aquele período de 1914 em 1918 para muita gente não é o mundo do século XX tem um historiador inglês que tem um livro chamado breve do século XX que justamente ele fala o século XX começou mesmo na primeira guerra mundial uma série de coisas a acontecer a partir dali a revolução bolchevique de 1917 certas agitações que houve na Europa nos anos 20 toda a competição dos grandes países imperiais que resultou na segunda guerra etc e você tem ali uma coisa curiosa que esse século se na vida política foi sempre um século de um grande embate um grande embate com os deputados não foi dos mais felizes mas enfim esse grande embate ocorreu ao longo do século XX também no plano da cultura a gente pode ter um pensamento similar não que a relação entre cultura e sociedade seja automática ou mecânica não que a relação entre esses conflitos que ocorrem na vida artística sejam iguais aos conflitos que ocorrem na vida social e na vida política mas de qualquer maneira o século XX e a gente ainda está sofrendo as consequências disso foi muito pautado por essa ideia que existe uma cultura dominante bem instalada e muito bem articulada a gente sabe que o cinema se junta com a televisão que se junta com a publicidade que se junta com os jornais que se junta com as fábricas que produzem um monte de mercadorias que são compradas essas mercadorias são veiculadas pela publicidade que criam uma certa disposição a consumir mas enfim sabe que esse sistema ele tem toda uma ordem de coisas que está bastante articulada e bastante ligada a uma outra então como é que a gente pode ver essa ideia de uma cultura alternativa a cultura alternativa é essa que quebra ou se recusa digamos assim se recusa a participar dessa rotina se recusa a ser consumida tal como tudo mais é consumido na nossa sociedade e quer propor uma experiência que faça as pessoas pararem a ideia é puxar o freio o capitalismo tem esse tipo de dinamismo é uma sociedade muito dinâmica que está sempre se movimentando mas sempre se repõe então o problema é como você reage a esse tipo de experiência que você está mergulhado no cotidiano e que parece que as coisas não podem parar a vida tem a sua dinamismo e esse dinamismo é fundamental para o sistema é a velocidade com que se consome as coisas e se define uma certa estabilidade dentro dessa ordem que a gente então o artista quando ele quer resistir a isso o gesto é o gesto de puxar o freio opa você diante do meu objeto você não vai poder passar o olho rapidinho não você não vai poder escutar distraído fazendo outra coisa você vai ter que parar e olhar direito você vai ter que fazer um gesto de quebrar essa essa rotina então a a questão que se coloca para a gente se a gente examinar o que aconteceu nos anos 20 o que aconteceu nos anos 30 o que aconteceu nos anos 60 foram anos onde isso essa ideia do marco resistente de uma arte de maior invenção de uma arte de ruptura com a rotina teve momentos em que isso ocorreu com maior vigor teve momentos em que isso ocorreu com menor vigor no século passado dois momentos muito fortes foram os anos 20 e os anos 60 você vê que o limite é um filme feito no Brasil começou a fazer 1930 e terminou o filme o Mário Peixoto em 1931 porque ele tinha como muito jovem estudaram na Europa e tinha tido a oportunidade de ver muita coisa que aqui não passava porque a indústria e a distribuição do grande sistema filtra você sabe o que é aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve seja música seja filme seja que passa na TV são coisas que são selecionadas e não são selecionadas para o boss alguém escolheu aquilo antes da gente então tem toda uma filtragem nós vivemos assim uma vida cultural que ela é ela é composta com um repertório que nós não decidimos tem um outro poder que decide por nós é um pouco seríamos ingênuos se a gente achasse tudo está à disposição e eu escolho o que eu quero não é assim eu escolho aquilo que o mercado me oferece seja roupa seja filme seja música então a ideia de uma arte que corta com essa lógica com essa é uma ideia de uma arte que provoca o que nós vamos chamar de cultura de nossa conversa então nos anos 20 teve isso muito forte com várias tendências e depois isso volta nos anos 60 curiosamente isso acontece sempre em vários lugares do mundo não é que acontece em um país só nos anos 60 também toda uma agitação de hoje a criação de novas formas de fazer cinema uma geração nova que vem aparece e propõe e consegue uma brecha para fazer e não só para fazer mas para mostrar algo que aconteceu na Europa aconteceu no Brasil aconteceu na América Latina em geral aconteceu na África aconteceu na Ásia aconteceu nos Estados Unidos aconteceu só que a grande maioria das coisas que acontecem nos Estados Unidos e que é de ruptura não chega até a gente o que chega até a gente é a ruptura da indústria mas isso não significa que nós está lá também uma outra coisa só que essa outra coisa não chega até lá e nos anos 60 também foi muito forte isso nos anos 60 70 agora eu estou aqui resumindo um pouco continuando as notações o que é importante nesse aspecto dessa alternativa a qual eu tenho referido é o seguinte é que trabalhando com essa ideia de que o cinema é uma arte visual e sonora o que esses filmes em geral pedem para nós é isso olhem mas não fiquem ansiosos por achar que tudo que vai acontecer ali é uma historinha que está sendo contada olhem as imagens e vejam como eu posso movimentar a minha câmera eu posso olhar para o mundo com mais liberdade por exemplo quem viu o limite ontem e quem viu algum destino alternativo sabe muito bem que é assim que se passa existem certas maneiras de você construir imagens do cinema que fazem com que ocorra aquilo que é um novo ângulo para olhar a coisa é um estranhamento essa coisa eu já vi mas ela está agora diferente eu não tinha visto assim ou esse tipo de experiência social vou atuar da vez todo dia mas de repente o filme mostra que aquela experiência tem uma outra tem um outro sentido pode ser vista de outro modo então uma das formas disso acontecer é por exemplo no caso do limite quando a gente vai acompanhar a história não é sempre que a câmera está olhando para o personagem para o ator que faz um certo papel da a câmera que vem de um lado o personagem começa a andar para ver outras coisas que não fariam parte da história várias vezes você tem isso quer dizer a ação da personagem a historinha que está sendo mandada vai para um lado a câmera vai para o outro e nesse outro lado a câmera é livre para ir nos mostrar outras coisas e para fazer outras conexões fazer a gente perceber outras formas de imagem e de sentimento porque essas imagens estão sempre carregadas de uma experiência a imagem não é absolutamente uma coisa que está lá e eu estou aqui não tem toda uma relação que se estabelece você nos convida a estabelecer uma outra relação com as imagens de repente é um momento que para tudo e é um momento que vai nos dar a oportunidade de aprofundar aquela situação para aqui vamos parar aqui vamos ao invés de a gente correr na horizontal sempre para lá sempre na horizontal vamos aqui daqui para lá a gente faz uma coisa vertical que a gente para e vai analisar melhor aquele momento de vida pela personagem desse meu histórico e vai fazer uma série de ligações de comentários que vão ajudar a fazer aquilo que a gente pode chamar também um cinema que se aproxima da poesia a gente fala muito da poesia lírica como aquela forma de expressão em que pelas palavras eu faço um grande comentário sobre um determinado instante da vida sobre um determinado aspecto da vida e aprofundo a vivência daquele instante ou a percepção joga para as pessoas uma outra maneira de ver ou um objeto posso fazer uma poesia sobre uma xícara ou sobre qualquer objeto ou posso fazer sobre o rosto ou sobre o que for e isso vai ser através das palavras estabelecer uma outra visão daquele objeto daquela pessoa daquele rosto daquela mão ou da vida em geral o cinema pode fazer isso com imagens desde que essas imagens estejam organizadas de outro modo que não é aquele ao qual as pessoas estão situadas quando apenas a história que conta vai acontecer pode não estar acontecendo nada num filme de vanguarda um filme alternativo pode não estar acontecendo nada nesse sentido mais habitual mas está acontecendo muita coisa na Terra quando você está olhando uma imagem que não tem ação nenhuma que não tem absolutamente nada que progrida que faça a história caminhar para frente pode estar acontecendo muita coisa e a gente vai aprender muita coisa se a gente olhar atentamente e abrir os olhos para aquele tipo de experiência essa é uma coisa fundamental o cinema como uma experiência visual plástica ou uma experiência equivalente à poesia quando a gente pensa dessas outras formas que na poesia também você não lê poesia assim como que vem de uma novela de televisão você precisa parar porque a poesia te obriga a pesar cada palavra que é importante você ter a experiência mais adensada mais concentrada daquilo que você está lendo o sistema também o importante é isso e isso é positivo no sentido de isso que é um elemento formador para a gente a gente enriquece a nossa sensibilidade a nossa experiência o nosso saber também tem muita informação que vem então aquilo que aconteceu na Europa acontece no Brasil pela primeira vez essa coisa de um cinema alternativo de um cinema que rompe com essa rotina com o limite é tardia a experiência brasileira porque na época a produção brasileira estava muito mais empenhada em acelerar e consolidar um cinema daquele mesmo tipo da indústria um cinema dramático de conta a história que tem as funcionagens que tem as ações que tem aquela mesma coisa que a gente vê no teatro vê na novela o cinema brasileiro estava muito dentro desse esforço de ter uma consolidação dessa presença na vida das pessoas e o limite foi um caso isoladíssimo de uma obra de cultura que é esse cinema mais poético e depois do limite demorou muito tempo para voltar a acontecer isso no Brasil na verdade isso aconteceu no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60 aí sim aconteceu de novo muita coisa na mesma direção inclusive nos anos 60 com a maior presença de uma preocupação de caráter político direto dos cinestres tem uma geração os jovens que faziam o movimento espiritivo que tinham uma preocupação muito grande com a política foram fazer cinema e aí juntaram essa ideia de romper com o cinema habitual com a ideia de estar sim aí no caso tendo um recado político direto discutindo políticos discutindo problemas sociais discutindo exploração do trabalho discutindo a desigualdade no Brasil toda uma série de discussões que foram feitas por cineastas que fizeram filmes que não eram comuns e portanto tiveram problemas de contato com o público eles não foram filmes que tiveram grande sucesso não foram filmes que tiveram milhões de espectadores na época nem poderiam por causa dessa característica eu acho que o Alisson falou um pouco com vocês hoje de manhã sobre o cinema novo que foi uma experiência que não foi de grande penetração social não foi justamente porque era um cinema que tinha uma característica importante ao lado da preocupação dele ter vindo na vida política dos anos 60 havia uma preocupação em fazer um diálogo em gatar naquela tradição do modernismo lá dos anos 20 em gatar naquela arte brasileira e no diálogo dos anos 20 o cinema novo é um momento de retorno disso tem um marco se a gente fizer um filme que é um curta-metragem do Glauber Rocha que é um cineasta bastante conhecido que depois fez muitos filmes de monometragem em que o estilo dele de fazer cinema foi praticado com a ideia de fazer dramas que tinha a política como centro mas o primeiro filme dele não é assim não o primeiro filme dele é um curta-metragem de 15 minutos que lembra em muitos aspectos do limite do Mário Peixoto o Glauber fazendo uma experiência que era muito estranha é um filme que se passa no litoral da Bahia perto de Salvador tem uma colina e tem uma propriedade lá de alguém que tem uma casa no alto da colina na praia você vê o mar e você tem um jato que volta e você tem um pátio que é o nome do filme pátio que tem um tabuleiro de xadrez é um retango todo quadriculado tem aquela coisa e aí vem dois jovens um homem e uma mulher uma jovem e um jovem e eles tem um filme que não tem palavras também é um filme que só tem música na ativa sonora e você tem uma experiência ali uma coreografia que aqueles dois jovens fazem que sugerem uma relação entre eles e tal mas tem uma série de outras coisas que acontece e você vai ter a câmera se movimentando muito ora mostrando os jovens ora indo para os cantos como faz a câmera do Mário Peixoto que o problema não é se prender ao que está acontecendo ali naquela performance dos atores performance dos atores é um aspecto do mundo que está sendo trabalhado no filme tem outros aspectos do mundo que são trabalhados e que estão sendo trabalhados exclusivamente pelo olhar da câmera que vai nos trazer algum tipo de conexão algum tipo de interrogação porque nem sempre o cinema responde as nossas perguntas o cinema nos leva a fazer pensar a ideia de fazer pensar e não apenas dar uma experiência de fácil reconhecimento dos filmes de lá então o filme do Glauber tem muito esse filme do Glauber tem muito essa maneira de fazer que nos lembra aquilo que tinha acontecido lá no filme agora fechou e depois e depois ao longo dos filmes todos o Glauber vai ter esse estilo dele só que nesses outros filmes vai haver os aspectos que envolvem o grande grande empenho dele em fazer uma discussão do Brasil de ponto de vista político social tal como ele fez o Deus já vai ter um sol o Terra trans são os anos 60 ali o mundo está caindo do filme então eu queria só só queria trazer essa 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 comentário rápido sobre esse problema do rotineiro do alternativo daquilo que é o hábito daquilo que é a ruptura e a função da arte para mim como acho que para nós todos aqui está do lado da ruptura está do lado da ruptura porque a ruptura ela tem lá suas funções também não é hoje para discutir isso qual é a função da novela da televisão da sociedade nós não vamos discutir isso hoje não estamos aqui para discutir isso mas enfim é uma outra falta de fazer cultura e de se relacionar com as pessoas mas nós estamos aqui para discutir exatamente esse momento que a gente está nesse outro registro que eu disse como eu disse para você no século passado teve os anos 20 teve os anos 60 70 e uma grande forte isso não significa que isso só aconteceu nesses momentos isso está acontecendo hoje hoje ao mesmo tempo que está e toda essa cultura faz parte do nosso cotidiano tem muita gente fazendo aulas de arte e fazendo cinema dentro dessa postura alternativa só que é muito mais difícil ter acesso com toda a internet com tudo mesmo com o YouTube com toda claro que o mundo do computador ele abre muitas portas mas não abre todas tem muita coisa que ainda fica de fora e portanto a gente não tem acesso mas isso está acontecendo hoje e como vocês sabem na vida política é a mesma coisa tem aquelas coisas que ficam mais visíveis e tem as outras coisas que acontecem e não é a tona por fora ela é dita esfera pública da mídia porque a esfera pública da mídia é construção ela não é natural não é natural que televisão e jornal sejam que são e nos trazem as informações que trazem isso tudo é uma escolha é uma construção que, enfim constrói uma certa nésbua a partir do qual a gente pode ou não ver as coisas e na maioria das vezes não vê então só queria trazer esse lembrete deixando claro que essas coisas estão aí e essas coisas que estão aí muitas vezes dialogam com este passado todo tem muita coisa que acontece no cinema brasileiro hoje dito alternativo e tem outros caminhos e outros diálogos e tem muita coisa que tem este diálogo que passa lá pela experiência do Mário Peixoto e passa depois por essa experiência desse cinema dos anos 60 e 70 por exemplo tem cineasta dos anos 60 e 70 que dialogava diretamente com o Mário Peixoto aí direto desde o Júlio Bessani um cineasta que fez filme de comentário ao Júlio Bessani da aula do Mário Peixoto provavelmente o Júlio Bessani é um nome menos conhecido para vocês muitos de vocês talvez não tem muita ideia que ele fez etc mas enfim era isso que eu queria trazer como uma espécie de preâmbulo aqui para a gente vai assistir agora o caso de uma pessoa que dialoga profundamente que ele veio que está aqui ao lado daí que até a ponto de fazer vejam bem uma coisa que é interessante nas obras de arte é que uma obra puxa a outra assim como um pintor comenta um outro pintor e a partir desse comentário que faz o trabalho dele assim como um poeta comenta outro poeta assim como um romancista comenta outro as obras vão envelando umas às outras na história e isso acontece bastante e nós estamos tendo um momento em que tem esse tipo de relação que eu vou dar um nome para vocês é um jargão esse é um conceito a relação intertextual entre textos textos e tijolos a palavra o filme também é um texto para a gente é um objeto linguático objeto que propõe para a nossa percepção seja o mágico seja ação seja a palavra mas é o livro mágico e isso define essa ideia de que existe esse diálogo entre os textos as obras dialogam com a vida mas também dialogam com outras obras tudo que a gente fala tudo é isso tem qualquer metê se você vai fazer um trabalho você está dialogando com a experiência atual, presente mas você está também dialogando com todos aqueles que fizeram aquilo antes de você você vai fazer uma coisa de um certo jeito que alguém já fez antes mas ao mesmo tempo você vai fazer de um certo jeito porque o momento presente exige que você faça e nesse jogo que está presente agora na minha prática e na minha relação com o mundo tem sempre a presença do passado o passado nos assombra o tempo todo porque ele é o lugar onde foram construídas tradições a partir das quais a gente vai ter que reinventar mas a gente não pode esquecer a história é isso a historicidade do mundo se dá porque não há esse esquecimento há processos e na arte também existe esse processo faz parte do processo de diálogo entre as obras um autor que faz uma coisa para dialogar com outro autor que fez uma coisa muito antes dele às vezes lá dois mil anos do ano atrás você pode fazer uma coisa hoje e estar dialogando lá com um grego que fez o trabalho dele há mais de dois mil anos enfim isso que é um negócio importante para a gente e isso que complica porque complica porque as pessoas têm aquela história aí que complica tudo porque tem a história do iniciado daquele que sabe da história sabe de onde vem as coisas ah não esse aqui é aquele filme aquele está citando aquele negócio lá se você não percebeu você não entendeu nada isso é errado o assassinar desse jeito é errado tem mil manéas de entender e esses filmes que nos ameaçam nas nossas nos nossos hábitos são bons por causa disso porque eles abrem a liberdade de ver não é para a gente fazer aquele emissão de casa que não eu tenho que saber isso porque se eu não souber eu não estarei faltando um compromisso não é nada quanto mais souber melhor mas não precisa saber toda a história das coisas para a gente poder se relacionar com esses objetos é isso tá bom então o limite ele é de 31 então o marcos é brasileiro uma coisa que ficou o limite curioso ele ficou 50 anos perdido um filme que foi mal recebido na época não teve distribuição não foi distribuição não teve e o mario de certa forma ele ficou meio decepcionado deixou ele assim uma situação que ele desapareceu ele foi para uma ilha lá em Angra saiu do cenário saiu do cenário não é não viveu uma frase e passou 50 anos refletindo sobre aquilo escrevendo sobre aquilo uma coisa assim e até de certa forma construindo trabalhando aquele mito foi transformando no mito o limite ao ponto de achar que não existia limite aquilo ali tudo era uma invenção a coisa tinha se perdido e quase se perdeu mesmo foi uma obra houve uma restauração e o filme quase se perdeu mesmo 50 anos depois foi restaurado e o mario desapareceu saiu do cenário o Blaubert inclusive nos anos 60 que é o segundo mario até 90 que ele o mario escreve de uma maneira muito de má vontade e o mario o Blaubert o Blaubert escreve um artigo sobre o limite sem ter visto o filme só com as informações que rodavam em torno do filme da restauração não sei o que inclusive até eu comentei mas você sabia daquele artigo do Blaubert olha o Blaubert ele me fez isso não maravilhosa imagina você teria um artigo sem ter visto mas o que acontece é que o mario ficou uma situação de ostracismo saiu do cenário e o que aconteceu conosco a gente tinha filmado em Brasil um filósofo também que é um marginal dizia se fosse para o Eudoro de Souza assim o professor Eudoro mas ele não é tão marginal assim pois é pois é um filósofo um cara que o Eudoro é um cara que ele é considerado no língua portuguesa um dos mais importantes pensadores no língua portuguesa ele sobretudo porque ele trabalha a questão da mitologia com uma abordagem diferente ele trabalha a mitologia não como um catálogo de deuses mas como um elemento que construiu e transferiu o conhecimento o mito é um artigo digamos assim uma construção humana demasiadamente humana é uma construção sofisticadíssima só o conhecimento bem depois a língua a língua a língua a língua a língua a escrita mesmo o mito é uma construção do conhecimento e o grande mito é o homem que faz mito eu fazia dor de mito eu estou falando de Eudoro porque nós tínhamos gravado de Eudoro antes que fazia o Mário fechou a gente teve a oportunidade de encontrar Eudoro que era um cara muito esquisito muito rigoroso muito erudito ele tinha uma formação ele tinha um rigor muito grande então era difícil conversar com Eudoro aí nós nos metemos a conversar com ele e naquela gravação do filme de Eudoro nós aprendemos muita coisa sobre isso é coisa do mito da língua na argênia e ficou pra nós uma série de ensinamentos ali que nos impressionou muito quando nós tínhamos conhecimento de que o Mário tava vivo veio aquela coisa que falou mas o cara o cara é um mito o filme dele é um mito então essa coisa essa preocupação com o mito não se enfrentar o mito pois é e aquela vontade o cara tá impossível o cara tá vivo 50 anos depois foi lá no francismo a televisão não fala o cinema não fala ninguém mais fala desse cara esse cara ele tava vivo em ângel 6 será que é verdade mesmo? e aí nós tivemos a ideia de encontrar o Mário e gravar com ele curioso é que quando encontramos o Mário ele ele não queria ver ele não queria fazer não deixa disso não quer saber de imprensa se não entramos vamos não mas é que o Mário nós somos produtores de vídeo temos vídeos experimentais aí e tal e nós gostaríamos que você desse uma olhada no roteiro a gente gostaria de filmar esse roteiro um pretexto e quando nós levamos esse roteiro com o Mário tinha uns fragmentos do Eudon ele se interessou o primeiro fragmento que tinha lá ela dizia assim tenho que viver solitário entre os mundos solitários e de solitário numa sociedade possível basta que o drama passe de simbólico a diabólico ou de diabólica simbólica eu acho que é isso aí essa história eu tomo então a gente foi do mito ele se identificou com essa mulher assim eu tomo porque vocês vão fazer um negócio porque ele é na verdade o Mário se transformou ele ficou construindo ficou no mito no limite e o mito dele mesmo ele ficou esses anos 50 anos meio que num limpo uma construção mesmo inventou o texto a Eisenstein você reforçou o mito ou questionou o mito? aí quando eu estou eu estou falando essa palavra isso não conta nada não revela nada no filme mas o motivo desse filme era isso porque o cara está lá vivo aquele mito e realmente acho que é interessante enfrentar ele também no plano do discurso do mitológico então tem uma série de fragmentos que é do meu dono que passamos para ele e envolvê-lo numa situação de textos que não tinha habitualidade nenhuma nada habitual e foi isso que permitiu que se fosse uma conversa só o que ele estava fazendo o que ele jamais teria topado fazer foi poeta isso que você citou diretamente afinado a ele Mário foi possível estabelecer um diálogo porque você criar uma situação que esses caras poderiam criar um diálogo em cima de elementos que fogem dessa coisa comum habitual de uma entrevista de coisas habituais que a gente está acostumado então criar um elemento uma capacidade uma reflexão elementos que pudessem mexer com ele não está no filme inclusive mas eu falei para ele uma coisa que também impressionou muito que é do Eudoro o Eudoro tem uma faculação de Eudoro que é viver um absoluto secreto a partir de um oculto binário aí ele postura demais ah é claro eu falei claro que é o seguinte as novelas todo mundo quer ficar famoso e são pessoas que estão aí na mídia o tempo todo e não dizem nada e essa coisa de você o absoluto secreto são esses construtores de grandes ideias mas que vivem de forma desconhecida absolutamente secreta e que fazem viver um absoluto secreto a partir de um oculto reinado ninguém sabe o que eles estão fazendo a grande mídia não sabe e de um modo geral as pessoas em geral não sabem e estavam os caras construindo coisas absolutamente interessantes marginal desconhecidos é fora do mundo da mercadoria né exato e aí tem na minha fala também eu preciso citar porque o Ismael ele é um é estar junto com ele aqui é muito interessante porque a gente aprendeu o cinema lendo o discurso cinematográfico no primeiro trabalho e o esse texto do Ismael o discurso cinematográfico ele pra mim foi muito importante porque você vai mostrar como a construção do cinema a linguagem como é que essa coisa de cinema a linguagem o discurso ele é ele foi pela indústria cinematográfica como elemento de dominação dominação cultural dominação social de alienação essa coisa esse discurso que você vai esse é o o discurso cinematográfico você explica muito bem a montagem paralela é toda a forma como que Hollywood construiu o cinema esse cinema que está aí que hoje está na televisão nas novelas a telenovela o próprio o discurso cinematográfico dominante ele é uma construção ideológica eu acho que o seu texto é extraordinário porque é uma construção ideológica de dominação econômica social de opressão de alienação então quando você tem elementos de ruptura você na verdade também está contendo um sistema de dominação um sistema estruturado isso aconteceu lá no cinema soviético o seu trabalho mostra nos anos 20 os anos 20 o Eisenstein foi possível ainda e também fruto da Revolução Russa que foi uma coisa extraordinária uma experiência para a humanidade extraordinária porque quando o cinema surgiu a primeira pergunta que os caras fizeram é o seguinte o que nós vamos fazer disso para que vai ser disso aquela coisa do movimento e esses casos no início do século a primeira preocupação foi criada a linguagem cinematográfica a literatura estava estabelecida levou anos setenta milhares de anos para se estruturar levado o mito e tal até chegar aquela linguagem mas o cinema levou um tempo para apresentar os caras do ministro do século das vanguardas elas tinham aquela coisa da construção dessa nova linguagem como estabelecer o discurso cinematográfico hoje é uma coisa que parece normal passado cem anos você liga a televisão mas esse discurso foi construído a lula desse processo é o que a gente vê na novela hoje foi construído em 1900 em 1915 demorou muito para chegar aquela coisa uma ação que remete a outra você deixar o espectador aguardando um acontecimento que aí apreensivo e você fazer com suspense e fazer de conta que a câmera não existe fazer de conta que não existe a montagem fazer de conta que tudo é natural natural depois a novela tem a sequência de abrir os mortes é sempre um pai procurando um filho é uma chatice eterna de um filho procurando um pai e o outro é aguentado toda novela aquele negócio um pai procura um filho uma mãe procura um filho toda novela assim mas por trás disso tem todo aquele discurso e da ideologia do consumo do individualismo da da alienação mesmo eu vi esses dias uma coisa interessante um cara dizendo assim que porque a novela porque a força da novela não é um momento agora mas as pessoas querem chegar em casa e parar a mente tão esgotadas estão oprimidas no trabalho no dia a dia as pessoas estão tão esgotadas tão mal comprimidas que elas querem parar e parar a mente não pensar não refletir tem esse lado mas isso é cruel terrível da alienação mesmo que também cumpre uma função social extraordinária de você repor as forças para continuar o processo da exploração do trabalho da alienação da alienação da juventude sobretudo que a coisa medonha uma falta de crítica capacidade crítica então quando você coloca elementos capazes de dialogar criticar refletir isso é estranheza estranhamento a reflexão dizer não isso aí nós não queremos isso não interessa ou é preciso pensar outras coisas e para terminar também que eu acho que também interessante essa conversa toda é dizer o seguinte que é é preciso ousar é preciso fazer sabe pegar a câmera experimentar eu acho que é uma coisa muito boa para todo mundo um convite a todo mundo pegar experimentar fazer ligar a câmera pegar atores fazer experiências eu acho que isso aí também eu acho que é um recado para todo mundo que é possível todo o processo está em aberto está tudo as possibilidades estão aí as facilidades que é na vitória então essa coisa não só ter uma reflexão mas também você ter uma prática pensar e fazer parece que existe uma sensação de que tudo foi feito quando você liga a televisão você tem uma acertação parece uma acertação de que está tudo não tem mais o que fazer às vezes acontece e nada está tudo tudo azedo não é verdade é isso aí vamos lá pode bater um papo mas vai dar uma discussão os nossos convidados vão fazer um comentário sobre o filme e depois a gente vai abrir para o bate-papo e antes eu queria terminar de apresentar os convidados a gente tem aqui o Reginaldo Montívio que é o diretor do filme juntamente com o Luiz Fernando Sofiatti ele nasceu em Medina em Minas Gerais e reside em Brasília há 35 anos além de cineasta ele também é poeta e nos anos 80 como ele citou aqui ele fez um vídeo com o filósofo Eudoro de Souza ao qual vai dedicar o filme em memória ao Eudoro de Souza e também fez outro vídeo com o poeta Altino Caixeta de Castro nos anos 90 tem outros trabalhos que são vídeos experimentais como o vídeo poesia em computação gráfica chamados Infininho tem outro chamado Moacir Farias de Soares e Instrumento de Luz e Sombras esses vídeos eles estão disponíveis no Youtube ele também dirigiu e produziu um vídeo chamado Fast Food que foi selecionado para o Fórum Social Mundial de Porto Alegre em 2003 que conta a história de uma jovem carroceira de Brasília que entrou no drive-thru do McDonald's com uma carroça e o trabalho mais recente dele é o Mar de Maio que foi finalizado na TV pré-estréia aqui com a co-direção do Luiz Fernando Sufiati e a gente também tem aqui o poeta Francisco K que cursou licenciatura em letras e mestrado em comunicação na Universidade de Brasil e defendeu como tese uma dissertação exatamente sobre o limite ele participou de eventos intersignos como o labirinto transparente no grupo Eleura em 87 Afrofunturismo que teve várias edições de 99 a 2003 e obra nome 2 Museu Nacional de Brasil em 2008 e tem algumas publicações as quais ele trouxe depois se o pessoal tiver interesse das poesias do mundo que é o Poesia Aporia e Diz mas tem outros três livros que é Poesia Aresta Agormo de 90 e 97 tem o Niu Niu de 99 e o Versos e eu também esqueci de falar tem esse livro aqui a gente apresentou de manhã o Adilson que trouxe que é um livro que chama Contos Ismael Xavier que são entrevistas selecionadas do Ismael Xavier que o Adilson organizou que a gente também tem disponível na liberdade depois que eu quiser só seria legal falar que é uma coleção da Azul que é da editora que tem muitos muito interessantes essa Azul que é uma editora um pouco visível estamos falando daqueles coisas e essa expressão é muito legal porque tem na capa inclusive você vê dentro tem a lista de já saídos que tem um interesse grande tem muitos artistas muitos escutores por exemplo o Hélio de Sica que chega a ter uma referência aqui Glória tem uma coleção tem o Hélio de Sica tem o Hélio de Sica deve ter mais isso aí eu vou sair mais tem aqui o Hélio de Sica que inclui Guéra Mário Pedrosa Boris Schneider tem outros então depois quem quiser eu vou analisar então eu sou amigo do Hélio de Sica há muito tempo e a gente começou a trabalhar juntos ainda na universidade e tal e fizemos um grupo que esse grupo é meu que ele tem esses dados e pouco antes dele filmar como exterminando dele ter esse contato com o Mário Peixoto a gente fez um trabalho chamado Labirinto Transparente que também era um diálogo com muitas obras da modernidade das vanguardas que a gente recriou de várias maneiras como o Hélio de Sica e os outros caras dos anos 20 e o próprio Limite tinha referências da Limite e depois eu fui acompanhando essas imagens que há muito tempo para serem montadas usadas de alguma maneira aquele material certamente cutucando muito a consciência deles mas que finalmente em torno de 96 fechou uma primeira versão em vídeo tinha sido filmado num vídeo bem VHS tem um pouquíssimo recurso para fazer o motorário e então fizeram montagem em vídeo a gente chegou a lançar eu escrevi um texto que era para ser colocado de uma mão e posteriormente bom aí acho que ainda não estava satisfeito com essa versão aí demorou mais um tempão conseguiu certos patrocínios aí já usando a tecnologia do computador digitalizou tudo fizeram novas filmagens lá em Angra aquelas quer dizer aquelas que abram filme por exemplo e finalmente conseguiram chegar a essa versão que inclusive vai ser passada para a película então vai voltar a filme de algum modo a gente não entende então eu sou um olhar de fora eu não participei diretamente de nada né apesar da nossa mas sou um olhar bastante próximo e também estou tentando escrever um texto sobre sobre esse essa última versão estou tendo uma série de dificuldades né já escrevi o anterior e tem um monte de coisas que vão sendo colocadas que eu tenho vontade de falar meu envolvimento com o limite é muito grande né que eu fiz essa dissertação e tal então e aí surgiu essa proposta né de lançar o DVD aqui pré-estreia acho que é uma oportunidade assim sei lá um momento muito interessante esse essas imagens são muito raras tem pouquíssima coisa do Marco Pessoa que era muito arredio para se deixar filmar de qualquer maneira tem tem um ou outro documentário como o Homem do Ciro sobre que tem imagem dele mas um filme muito é um documentário convencional né diria muito sensível mas bem comportado também enquanto que esse bom dia e o Luiz Fernanda tudo menos bem confortável convencional não é verdade e nos coloca muitas questões né que eu tentei assim esquematizar da seguinte maneira em três eixos um o cinema e o vídeo o documentário coloca esse encontro do cinema e o vídeo que é também um confronto né e que se explicita naquele momento em que o Mário fala que é o que que é vídeo o que que é cinema mas o limite ficou horrível aí nessa tela com esse nesse tal de vídeo perdeu muito né bom então esse seria um dos eixos o outro eixo seria limite o mar de mar aí há um diálogo explícito com limite e isso ficou muito mais marcado na segunda versão que tem aquele texto atribuído a Eisenstein né que a gente vai falar brevemente sobre ele é bom o texto atribuído a Eisenstein não é da Eisenstein mas do próprio Mário Deixoto né não sei é pra quem mesmo pessoas que já ouviram falar do Nietzsche assistiram né ficam em dúvida quanto é isso essa informação ainda é veiculada mas realmente foi uma grande invenção do Mário né essa história e ele escreveu aquele texto maravilhoso que ele inclusive vai elogiando né ao longo da leitura até que chegou um momento que ele disse se quiser eu que ele escreve algo assim e bom o outro eixo é o documentário de ficção ó um outro questionamento que esse trabalho nos coloca o que que é documentário o que que é ficção e um e ele é um documentário né por várias razões pode ser assim considerado mas cujo objeto que é o Mário Deixoto é um um grande ficcionista né porque ele ficcionaliza a própria vida dele a gente pode imaginar que ele acreditou sei lá né em algum ninguém vai nunca responder isso mas dá a impressão que ele acredita nessa ficção e que é uma ficção vida né como o que você estava falando agora aquele pai e mãe apresentados como tal mas que ele usa não os nomes dos pais mas usa os nomes dos personagens do livro dele que que representa os pais que são Atal Alva e Adriana é aquelas fotos não são dos pais né e a família dele era realmente muito rica né foi outra poderosa o bisavô dele eu fiz umas pesquisinhas na internet descobri uma coisa interessante porque ele conta aquela história incrível do do jogo que o bisavô teria uma coisa maravilhosa com tudo né com um monte de escravo e de fato o avô dele que era o comendador Joaquim não é Joaquim José Breves era um dos maiores ele era considerado o rei do café um dos maiores cantores de café e um dos maiores traficantes de escravo daquela época esse não foi o maior e é só que ele não não houve aquele episódio de novo foi outra invenção do Mario a ilha do Mario foi vendida depois que o bisavô dele morreu foi vendida pelo descendente e tal então um aspecto interessante é essa ficção viva que a gente pode chamar que está na ponta do documentário da realidade do documentário mas o documentário a realidade do documentário vamos ver porque o cinema ele se define ela é uma arte que se define por esse vínculo direto com uma realidade prévia não vamos questionar se é ou não o real até que quando o real é uma construção é algo que se dá a ver ou não não vamos entrar nessa instituição filosófica mas existe alguma coisa prévia que o cinema tem um vínculo direto na medida em que as suas imagens inicialmente fotoquimicamente se vejam impressionadas quimicamente se vejam impressionadas por aquele que vai ser do mundo então isso dá um estatuto diferente ao cinema que as artes anteriormente não tinham quer dizer claro a primeira fotografia do cinema então algumas agora o cinema tem outras características ele não só enquadra essa realidade como submete essa imagem a uma série de tratamentos e o limite é um exemplo disso de como essa imagem pode ser manipulada e chegando até a abstração a partir dessa impressão de realidade bom mas no que toca a esse contato direto com a realidade o vídeo que é uma tecnologia eu gostaria de ter muita tecnologia ele em princípio enfraquece ele borra com tanta imagem essa imagem não é mais tão nítida essa impressão de realidade não é mais tão perfeita eu queria falar ainda do cinema o cinema é feito de planos que são ligados através da montagem ele pode ser ligado de N maneiras e a maneira convencional daquele cinema que o Ismael estava falando é uma maneira em que esse corte se torna praticamente invisível a gente acaba não tendo consciência dele e se constrói um espaço tempo coerente homogêneo linear ou seja um espaço tempo onde se sabe nem tudo está mostrado na tela mas você sabe que ao lado da tela existe um certo espaço que tem uma certa coerência então na verdade isso é uma construção é uma série de regras que vai postulando isso e ao mesmo tempo no tempo você tem um desenvolvimento linear também que é o desenrolar da história que vai levando a sua conclusão ao desfecho da história então tudo isso é um modo de fazer de cinema no qual a descontinuidade é apagada é neutralizada e o cinema de vanguarda esse outro cinema ele muitas vezes vai fazer o contrário ele vai justamente acentuar a descontinuidade é a ideia da pintura dentro da sintaxe do filme que é por exemplo a montagem dialética do Existar quando dois planos se chocam é o contrário dessa montagem invisível então o limite ele é um filme que não de modo nenhum ele vai trabalhar essa relação com a realidade de uma maneira digamos automática como se o filme fosse um mero reflexo e que você poderia estar vendo a realidade através da janela do cinema sem ter consciência desse cinema o limite impõe consciência do que é cinema e o vídeo que a gente viu também faz isso você está consciente de que essas imagens não são a realidade em si que eles que há uma espécie de que há uma mediação que aí não é mais só fotoquímica a questão do enquadramento nem mesmo a questão da montagem mas passa pela manipulação eletrônica do quadro da textura das cores da imagem do material e isso fica muito marcado ao mesmo tempo você sabe não tem algo ali mesmo nas imagens mais abstratas no caso da primeira versão que ainda não tinha no computador mesmo nas imagens mais abstratas tinha uma realidade ali por trás vamos dizer impulsionando ou sendo registrado quando o filme passa para o computador aí nós temos novas questões novas indagações porque aí você passa a ter uma imagem que muitas vezes pode ser muito cada vez mais parecida com a imagem do cinema mas é uma imagem simplétrica então é interessante que o documentário pega todos esses tem três diferentes momentos pelo menos três diferentes tecnologias e de algum modo as marcas permanecem a marca que ele vai ser passado para a película inclusive está sendo feito isso agora e ele começa como vídeo tem um filme na sua origem depois passa e depois passa para o computador toda aquela aí do texto do Eisenstein que na verdade é do Marco que você vê em toda hora essa contraposição e depois finalmente ele vai chegar a vídeo isso dá espaço assim para várias reflexões uma coisa interessante também é o som não só o som a montagem do som lembra um pouco a montagem do Eisenstein em certos momentos o Eisenstein do Beethoven é bem quebrada e repete aquela frase ou o próprio limite como aquele plano da fonte que se repete sete vezes e tal mas esse som ele também tem impressão de realidade quer dizer a questão da realidade embora as vanguardas gostem de questionar ela permanece a gente tem contato com um personagem incrível porque por mais que ele seja um inventador de histórias você está vendo ele realmente inventar essas histórias a gente tem um grau de confiança que você acha não a gente não manipulou isso e fez o Mário dizer o que ele não disse e uma coisa interessante também é o som o som é o som é o ruído de fundo que é muito alto e que tem um sentido realista que é mostrar aquelas condições em que o Mário está morando esse bisneto desse escravocrata ele o Flamengo foi empobrecendo mas ele ainda teve muito dinheiro que ele soube torrar lá a maneira dele e foi morar num quarto de espécie de kitnet terminou na pobreza pobre sem dinheiro sem revamar em nenhum momento e adepto comunismo orientado e adepto comunismo orientado pois é a solução seria o comunismo bem orientado isso é legal isso até então eu já falei muito mas deixa eu tentar fazer uma postura final aqui é ele então essa o som o ruído de fundo mostra os barulhos ali em torno dele para quem morava numa ilha numa mansão lá que ele descobriu abandonada que entrou e tal encheu de obra de arte então digamos permanece essa discussão com a realidade é muito interessante quer dizer é documentário e é também um documentário que se mostra sendo feito vocês veem há uma insistência até na quase minimalista se serial vai sempre voltando momentos parecidos em que o Mário questiona devo ler de tal modo quanto tempo eu faço isso mas vai ficar sem perna e cabeça quer dizer então você vê o Mário que não perdeu que está muito lúcido ao mesmo tempo que ele inventa as coisas ele permanece muito lúcido tem muita consciência de um monte de coisa inclusive do cinema ou daquela situação de filmagem e então nesse sentido é um documentário que vai se desconsumindo é um meta documentário também é um documentário que se mostra sendo feito que como eu já disse nos coloca uma série de questões e acho que tem momentos muito bonitos e tem coisas talvez amadoras os dois jovens muito cruz para lidar com o outro mas isso é incorporado num projeto extremamente interessante para mim é muito instigante eu fico curioso saber como bateu para vocês obrigado eu vou completar um pouquinho o que o Caio falou tem uma coisa interessante que eu estou vendo agora tem uma reflexão porque realmente tem ali uma coisa entrando em conta do vídeo com o cinema e tem aquele impacto todo que ele pergunta qual a diferença do cinema do vídeo e se vocês verem mesmo o vídeo ele surge como uma uma superação do cinema veja bem deixa eu dizer primeiro ele é limitado mas o que que surge o vídeo o vídeo vem como a tecnologia de construir imagens eletromagnéticas naquela época a gente não tinha essa clareza construir imagens eletromagnéticas para a transmissão foi o vídeo que permitiu você fazer a transmissão de televisão o vídeo é um avanço fantástico porque o cinema você projetava o filme não é só a questão da película mas você precisou criar um meio magnético eu vou explicar para ele o que é película e o que é magnético mas eu fiquei naquele negócio depois eu percebi que toda essa tecnologia é para fazer a transmissão magnético você conseguiu fazer a transmissão e criar televisão isso é um avanço extraordinário você mandar imagens para qualquer lugar do planeta via onda de rádio imagens você liga um aparelho com uma antena e pega a imagem transmitida a distância que vão isso é extraordinário a pele a coisa não medonha a pele para você pensar e outra coisa curiosa é que o vídeo ele vai avançar tecnologicamente para superar o cinema hoje chegamos digital qualidade total e tudo virou digital a analógica morreu o analógico porque o cinema que era por analógica o áudio analógico tudo agora estamos vivendo um mundo digital até uso uma palavra digitalina tudo é digital para que serve isso até vai acabar essa palavra o som é digital imagens fotografia é digital o texto é digital então essa é a reflexão da tecnologia hoje a gente pode fazer uma reflexão sobre isso só uma última coisa que vem do vídeo essa coisa de porque embora a tecnologia avançou todo o avanço do cinema para ter uma imagem de qualidade de alta qualidade para dizer o seguinte eu falo muito bem do que eu estejo é para dizer para o espectador esqueça é como se não existisse câmera como se aquilo ali fosse a realidade todo o discurso cinematográfico da ideologia de Hollywood dos meios de comunicação da construção da dominação da alienação é avançar toda a tecnologia para que você visse aqui no cinema e não pensasse nele é como se ele não existisse é como se aquilo ali fosse a realidade e não é nada disso é uma grande manipulação porque só o fato de enquadrar melhor que seja a câmera mais próxima só o fato de enquadrar aqui eu estou recortando a realidade e sem falar da vontade então é interessante você dizer assim olha esse é um vídeo é um filme você tem que pensar isso não é a realidade a realidade isso aqui é a realidade é outra coisa o cinema a arte ela não é uma realidade ela é uma reflexão ela é um recorte ela é um olhar tem ali um fotógrafo tem uma câmera tem uma manipulação hoje você tem os computadores então sempre uma manipulação e essa manipulação é que tem que ser refletida o próprio Mário também porque essa questão da ficção o que é ficção e o que é realidade é uma sensação bacana parece que a mãe ele inventou o pai ele inventou tudo ele inventou agora mas o interessante é refletir o seguinte também no mito o mito é uma coisa muito sofisticada vem de mistério e o mistério é uma coisa que não se revela nunca se revela o Teodoro impressionou muito o Mário o Teodoro quando o Carlos estudou muito mitologia e mitologia é um assunto complicado é um mito que é ocultado e que é se revelar é um assunto complicado até metafísico mas coisa mesmo mas tem um problema o Teodoro tem uma formulação impressionante primeiro diz assim só a última morte que eu vou morrer é que vai desvelar vai revelar a minha irredutível sensibilidade só a última morte mas ninguém que morre voltou para contar então ela só se revela depois de morrer né então é um mito nunca e a vida é essa coisa que não e tem um mito a vida tem um mito tem um mistério que só parece que não temos uma resposta para isso de onde veio para onde vai essa coisa esse mistério permanece toda a metafísica mesmo a base do marxismo essa coisa do mito e o Mário foi um construtor de mitos eu estava pensando agora vendo também de novo é uma coisa é fugir um pouco do assunto precisa abrir também as coisas por exemplo esse avanço da tecnologia essa coisa do princípio que o homem era o centro do universo antropocentrismo que a terra era o centro depois com o avanço todo que percebeu-se que o sistema solar era muito sofisticado que a terra não era mais o centro de nada que outras galáxias e que o homem é muito menos o centro de qualquer coisa hoje o que eu penso assim as grandezas cósmicas que nós temos conhecimento esses telescópios que estão aí vasculhando há 20 anos viajando mandando fotos e até fotos de uma nova galáxia uma nova supernova surgindo novas galáxias e tal e ocorre o segundo que realmente não temos registro de nada de uma inteligência de vida de lugar nenhum todas as grandezas cósmicas o homem ainda é o centro de tudo a terra essa planetinha ainda é o centro e o homem é o centro esse mito o homem o mito homem nós somos ainda o centro que pareça e aí mais do que nunca a necessidade de você preservar esse planetinha e cada vida aqui nesses 6 bilhões de habitantes são todos importantes pensam o cosmo criam o mito essa coisa que Deus morreu o homem cada um é Deus a máxima da mitologia o mito Deus e o leitor vai dizer a dedicação do homem como Deus morreu cada ser humano é Deus então essa coisa do mito o homem como mito é um grande mito que eu acho que o resgate da arte é um instrumento extraordinário para refletir fugir um pouco do assunto bom o detalhe retomar você já tem cara nem o que lá atrás porque lembrar sim são os aspectos de de um diálogo que neste filme contínquio contínquio da flor do mesmo faço com o peço do lado do mar do churro seja o próprio mar seja o limite outras coisas descrito você lembra que dá um determinado momento ele quando ele está vendo o vídeo ele está falando ah mas que coisa feita ele fala ah mas está faltando aquele plano lá do início que tinha a pedra e tinha a sombra dos três filmado bastante matéria é curioso que este filme ao qual nós assistimos hoje começa assim vocês foram filmar o que ele mesmo reclama a ausência e o filme de uma maneira curiosa ele começa o diálogo com o Mário Peixoto ao começar com aquela imagem que é a cores deixando claro uma imagem filmada nos anos 80 que não é reapropriação de próprias imagens produzidas pelo Mário mas coloca lá os três de costas e aparece lá uma pedra que seria aquela imagem a qual o próprio Mário lá no meio do filme ele se filmou e tem outras coisas curiosas é muito comentado este emblema do filme que é uma das primeiras imagens também a do Mário Peixoto da moça que vai ser depois a protagonista que está no rosto dela e você tem duas mãos e punhos masculinos algemados você lembra que a imagem é um emblema você tem o rosto da mulher e alguém que abraça aquela imagem ali são duas mãos aqui também são duas mãos de um homem abraçando um homem que é um fora então é curioso que essa imagem ela tem o cesto do aprisionamento a mulher aprisionada por alguém aprisionado não é ela a primeira impressão que você tem é que é ela que está arrumando e pensa que ela está fazendo assim mas não é uma outra isso é um emblema que se comenta muito algema e ele termina o filme fazendo uma certa rima com isso que ele termina com a imagem do cadeado nós temos a tela de vídeo atrás com aquela coisa com a imagem com aquela coisa com o escândalo e alguém segura um cadeado logo depois o próprio Mario fala lá desliga e esse momento em que o Mario fala desliga depois o Mario pode ser tanto isso aí é uma associação minha direta lembra muito o final do filme do Vinvenus o Nicholas Ray o Nicholas Ray está doente é um cineasta americano está doente e o Vinvenus alemão é mais jovem gostava muito dos filmes desse cineasta ele vai lá para os Estados Unidos e filma o Nicholas Ray doente no hospital além de outras coisas que ele faz e tal mas e tem um momento terrível que é o Nicholas Ray já bem perto da morte e eles conversam a câmera ligada é o encontro final dos dois e há um momento em que o o Nicholas Ray começa a falar eu estou me sentindo mal começa a se criar uma situação constrangedora e aí o o o o o bom vamos ligar a câmera aí o o o o o é o 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 Essa é a metáfora, quando você corta a imagem, você interrompe e tem um momento que é uma metáfora. Qualquer corte de imagem é uma metáfora. E você, de certa maneira, me levou direto àquela cena do Nicolas Arias, um encontro, não é? Não entendo esse ponto. E em termos de encontro, eu acho muito interessante aqui, é o aspecto coloquial de toda essa conversa. Você tem mito dele, é alguém que soube se construir, mito de si próprio, certo? Mas no momento em que nós não vemos qual foi o trabalho que vocês tiveram para criar esse clima, a gente já é instalado no clima da conversa, dá para imaginar que não foi assim, uma coisa tão simples. Chegar a ter essa possibilidade desse diálogo que vocês têm ali, de total descontração, de uma cumplicidade enorme, generoso, né? E de alguém que também já está, não é no caso do limite lá do que nós estamos aí, mas alguém que já está com uma cidade avançada, não muito longe da própria morte, encontra jovens e começa a comentar as coisas e tal. E é muito interessante esse clima que vocês criaram, né? E que vai, ao mesmo tempo, pegando esse lado efêmero do encontro, que fala-se muito da efemeridade, né? Das imagens, das coisas, é o momento. E vai sendo montadas, vão sendo montadas todas essas referências, que é o filme, essas referências ao dilema. E há alguns motivos que se referem. O motivo do corredor, né? Vai vir falar, ah, se for lá no corredor, vocês vão ver que eu manto e tal. Aí você bota o limite, faltando o T, ele faz a arte, assim. Concretismo. É, faz uma poesia concreta. Poesia concreta. E aí ele vai e volta. E esse tema do corredor também está ligado à morte, né? E no cinema, assim, uma das coisas mais reiteradas, são essas imagens de mortos no lugar do corredor. Tem o famoso plano do corredor, um vértigo, um ritmo aqui, né? Da moça que sai, que foi morto, um personagem, não vai embora. E há muitas cenas de essa situação do corredor. É o motivo, né? No cinema experimental dos Estados Unidos, o cinema de vanguarda dos anos 60, desse cinema estrutural, das repetições, dessa coisa. Que é uma imagem abísima, né? Se não se repetir a imagem do corredor, é uma perspectiva sem fim, né? Que cria esse senso, né? Ao mesmo tempo da coisa que é um abismo, mas ao mesmo tempo recorrente, né? E aí essa coisa do corredor também me lembrou essa construção, que é, ao longo do filme, você tem muitas coisas de repetir. É uma coisa em sério. E tem os fluxos e os refluxos. Se você começar em termos de mar, há uma coisa muito interessante, que é a textura. É. A textura do seu filme é o mar. O tempo todo você tem variações, negativo, positivo, imagens que são esquemáticas de computação gráfica. Tem as citações do Mário, o Mário está... Então tem as texturas e as leituras, né? O Mário lê muito. Eu acho que quase o fim do inteiro ele lê. Ele lê, porque é complicado dizer que é uma leitura. É. Ele lê muito, ele lê muito. Os textos que você depois ali... O Malamê, tem o próprio Doro, o Einstein, que... se falando como se fosse feio, como se fosse feio, enfim, há uma maneira interessante de fazer um documentário, cujo diálogo com o seu objeto é no sentido de trabalhar com os motivos do próprio Mário, trabalhar com os procedimentos do próprio Mário, trabalhar com essa espécie de afinidade, de construção mesmo. Você constrói o filme para dialogar com a maneira como ele constrói as coisas. Seja os textos, seja o próprio filme dele. Não é falar sobre o Mário. Você vê que não tem muita ideia. Vamos informar as pessoas, assim, aí... Aqui estamos, né? Não tem nada a ver com o documentário que está na televisão, que seria... Estamos aqui adentrando a casa do Mário Pichoto. Vejam, sabe? É outra coisa. É um filme poético, que começa poeticamente com a imagem da pedra, que depois ele vai se referir, e termina com a imagem que se tornou. e vem depois, no final de tudo. E realmente é curioso, porque no momento da despedida, é o momento que ele volta, você faz uma inversão. Seria muito chavão você jogar ele caminhando na mesma direção, você faz ele voltar para o campo, para se despedir numa outra chave. Isso é muito interessante. Ele foi adotado uma coisa interessante, que é o tempo. Ele falou, vai lá, dá uma parada, vai lá, mas... Quando? Contar, até quando? A ideia do tempo, para ele, é muito séria. O cinema é mais tempo. O cinema não é tempo. Porque ele faz uma coisa bonita, que ele fala, não entrou nessa edição, ele fala assim, quando você pensa que é mais um, mais um, mais um, mais um, é menos um, e aí você já conheceu o relógio. O relógio, né? O que está com o relógio? É, é. E ele acha, inclusive, o final do filme, é o relógio que cai. E aí, ele quer ser metáforo. Ele não filmou, mas ele inventou esse final também. Provavelmente, o final e o início também, né? Se bem que eu estou lembrando agora, tem uma foto de três sons da terra. Mas, eu, o Saulo já falou que essa imagem do início também é uma invenção posterior do mar. E temos as árvores também, né? É, os grupos que vêm, alçam o voo, depois voltam o voo. Aí é que vem a imagem, a questão das algemas. Então, ele continuou, né? Fabulando o limite, né? É interessante que o limite, a história, não é tão interessante, é uma história muito esquemática, né? O que você tem? Aqueles três personagens no barco, né? Sem saída. Não se mostra como eles chegaram lá e tal, mas vai entender que é um naufrágio e tal. E cada um lembra da história dele. Mas é uma historinha, assim, muito linear e sem graça, né? A graça do filme não é aí, né? Está toda na maneira como ele vai mostrar essas imagens, mostrar essa história. A história em si me interessa muito. Eu acho que como o filme é uma história sem saída, o limite é sem saída, cuja saída é a linguagem cinema. A linguagem é a saída, né? A história é a linguagem, né? É. Eu acho que essa que é a grande sacada do filme, né? A história, a linguagem cinematográfica, porque ali está se estruturando a linguagem. daí você está acusando a história como pretexto para trabalhar as imagens que levam para outros terrenos o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, é uma consolidação onde muitas experiências foram feitas no cinema novo, que um menino como era o mais fechoso do filme, a fazola. Conseguiu juntar tudo isso numa obra que tem uma unidade muito grande, né? E eu queria falar mais uma coisa, assim, né? Que esse pessoal próximo ao Mário, que era o Chá com Clube, né? Que lançou o Limite, e tal, e que eu chamo de ser o primeiro cinema brasileiro, de uma atividade teórica, que eles falaram assim, não, é um filme de ritmo, em oposição ao cinema de continuidade, que conta a história, é um filme de ritmo, né? Pouca essa ideia da música da luz, por exemplo, né? E também é um filme que está mostrando a alimentação do ser humano, né? Que não... Sem saída, né? A alimentação suprema sem da morte. As pessoas tentam romper os esquemas das suas medidas ali, mas não conseguem se mostram as suas oportunidades. E a própria Câmara, ela... Ela tenta a cada momento, a câmera, a montagem, transpôs os limites, mas esses limites sempre voltam, essas tentativas de transposição se mostram inúteis, né? Eu, na minha... Na leitura que eu fiz na minha dissertação, eu questiono essa coisa do limite, né? Porque eu acho que os limites voltam, mas são sempre novos limites, né? Foi o que eu tenho a ideia aqui. Porque, de fato, há uma... A linguagem, né? Quer dizer, o cinema com os recursos que ele oferecia, a possibilidade de multiplicação, de olhar, da maneira de olhar uma coisa, de contar uma história, etc e tal, ele estava, na verdade, expandindo muito os limites de percepção e compreensão do ser humano, né? E o limite conta isso. Então, transpor o limite é a metamorfose, que o pessoal do Salvo, né? O herdeiro desse Chaplin Clube fala em metamorfose, né? Então, na verdade, há... O ritmo é uma sucessão de metamorfoses e você tem um lugar, um espaço-tempo linear, né? Como é no cinema tradicional, você tem uma multiplicação de espaços-tempos, enfim. A minha dissertação vai muito por aí. Eu quero... Eu quis falar isso, né? Eu já falei isso mais, mas... Porque... Muitas vezes se bate muito nessa tecla, né? Que não é algo assim particularmente motivante. Não, o ser humano, a limitação, a morte, não tem saída. O limite é um filme... É... Digamos, desesperado, né? Mostra... É um filme... Em 33, que é o... O cangabuco. Tanto é que críticos contra ele quiseram organizar e falar Ah, ele é o Freud de cascadura. É. Ele foi chamado em 33 do Freud de cascadura. No momento em que Freud não era um assunto tão corrente no Brasil. E há uma coisa muito interessante que no final tem um tratamento circular, porque a tragédia inicial tem o casamento no início com a primeira mulher e o assassinato da mulher. Isso tudo é... Tem uma tintura de tragédia nas núpcias. E é curioso que no final do filme é muito interessante isso. Quando há efetivamente o casamento da moça com o engenheiro o tratamento que ele dá ao casamento é fúmulo. É muito interessante isso. São umas núpcias sobre as quais a sobra do primeiro casamento se projeta e você pode supor que alguma coisa poderá acontecer de trágico após o casamento. E o filme termina o casamento. Não tem desdobramento. É muito interessante isso. É uma modernidade do uso do melodrama do patro do Beto Mauro muito interessante. Mas é um melodrama no sentido de que é um filme que está no registro da grande indústria. Está no registro é outro. O Mário tem uma coisa curiosa. Quando ele fala a história não é muito... Quando você falou que a história não é o mais importante é porque são vários melodramas. E é claro que ele não ia dar bola para isso e ia usar isso como um pretexto para fazer todo o trabalho poético em torno. Mas você tem. Aquele encontro no cemitério é um papo melodramático. Total. Mas se você ver que no filme do Mário como o registro é outro como o estilo é outro e o objetivo é outro você vai ter a contenção de todos esses aspectos dramáticos dos personagens a pequenos momentos do filme para te dar uma coordenada porque você também não pode se perder completamente. Mas na verdade não é isso que interessa o Mário. Então eu acho que a grande diferença é essa que o Humberto Mauro está no registro mais convencional. Mas dentro dele é muito interessante o filme, viu? É muito curioso. E ele é super bonito aquela sequência da piscina? Não, a sequência toda de todas as cenas de erotismo aquela coisa da menina rasgar o vestido no meio daquele espinho da árvore e os primeiros planos do corpo aquilo lá era ousadíssimo para ele realmente era e o Humberto Mauro tinha essa coisa de erotismo sempre. Bom, isso para efeito de Humberto Mauro, né? Agora, para a questão aí do filme deles eu acho que ele pode ser visto como um dos exemplos extremamente criativos daquilo que a gente pode chamar de ensaio do cinema que é uma reflexão sobre uma questão que se vale com total liberdade de todos os registros que sigam não é só documentário ou ficção se você não está nessa frente documentário ou ficção você está fazendo um trabalho de reflexão sobre uma questão fundamental no cinema brasileiro e sobre um cineasta fundamental e sobre um filme fundamental e você está fazendo um ensaio no sentido pleno da palavra uma reflexão que ao mesmo tempo está dando conta de uma questão que está posta na cultura é uma questão importante e você se dá a liberdade de dar conta disso no registro que ao mesmo tempo erudito no sentido de estar com os dados ali em pauta e totalmente subjetivo a questão da subjetividade não é expulsa porque você vai fazer um trabalho de análise de uma questão e esse encontro eu acho que ele está sendo um exemplo muito interessante do ensaio que é uma coisa que está em pauta hoje eu estou falando isso porque de um tempo para cá você trabalha muito com essa ideia é um filme ensaio para falar que é um filme que é um ensaio de uma reflexão intelectual que se dá a liberdade de um movimento tateante diante do objeto esse encontro que você vai tateando você não sabe muito bem onde vai dar e você vai trabalhando essa reflexão no sentido de um experimento mesmo uma palavra ensaio que vem daí é um tatear é um ir vendo como lidar com o material que você encontra e nesse sentido eu acho que é um dos bons exemplos brasileiros dessa década que vai ficar como um ensaio entre outros ensaios como o jogo de cena que eu tinha um ensaio quando os filmes são ensaios eu acho que ele é mais ensaio do que o filme do Machado do Onde a Terra Acaba que também é um ar mas lá tem um senso mais da informação histórica tem uma narrativa uma narrativa formal formal etc eu acho que você se dá muito mais aquela sequência da leitura do texto e a montagem que com toda a liberdade faz uma montagem com os rostos que são os espectadores do Chapman ali e ela na montagem misturou com outras coisas que não tem nada a ver se você faz uma montagem de abrações que não é a que está no filme é a do seu filme com o material do Mário isso aí é de uma de um atrevimento total da música do Limeiro aquela música toda moderna bastante descontínua não tem nada a ver com o Chimão Pudim não tem aquela melancolia da geometria é outra coisa uma coisa mais construtiva aí você tem o você invade o universo do Mário o construtivismo mais estaliano isso é um ponto de ensaio visual de alto calibre que é Eisenstein não 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 mas é é um atrevimento que só foi possível a partir desse encontro tão tão assim coloquial tão cheio de publicidade porque se não houvesse isso e ele chegue estivesse vivo eu olhava e falava pô estão retalhando o meu filme que isso parece mas aí ele te daria esse direito em função do que houve lá eu acho que nesse ponto ele não sabe interessante sem dúvida não estou falando é há uma simbiose não é um é um jogo de afinidades ali que se dá mas com muita liberdade porque ele não foi nada reverente e a tendência das pessoas é ser reverente nesse mundo ele é mais uma autoridade um livro eu acho que o positivo não é um filme reverente é um filme que vem para construir o Mário Peixoto de Marvel não é um monumento por isso que é bom a gente não precisar seguir o que nem o qual foi você falou o mito o mito você tem uma atitude livre isso de construir o mito você não pode usar um monumentalista você não expõe você não quer ficar lendo lendo o livro expõe muito depois eu vou andar você vai ver depois eu tenho que ficar lendo é muito corajoso essa direção faz assim faz assim atrevido atrevido e depois ainda por cima faz uma montagem em que você pega o próprio material dele e remota numa chave de outro cineasta que não é exatamente a dele embora tenha cenas dele que lembram por exemplo aquela coisa da tesoura aquela coisa do da roda da máquina de costura da roda do trem aquilo está lá no filme mas outras coisas aqueles sonrisos que viram montagem das frações da Nistaniana com toda a ironia sendo que não tem o motivo pelo qual as pessoas estão rindo seria rindo do tipo está vendo isso aqui tudo é uma história você usa o rito de uma forma naturalmente intrigante uma subliminagem você sabe que aquilo lá no filme aquelas pessoas estão rindo porque é o momento em que está passando um filme do Chapman porque o cara é pianista de cinema então aparece o cara tem a plateia e está o filme do Chapman morrendo então as pessoas estão rindo e você sabe o porquê elas estão rindo agora daqui você não tem o filme do Chapman você não tem o cinema você não tem a circunstância dentro da qual aqueles rostos daqueles rostos em primeiro plano estão rindo e você tem outra circunstância a qual são ligados aquelas rindo é uma outra montagem eles estão rindo e eles são como dizem hoje em dia são ressignificados depois que eu terminei eu estava aquela angústia eu pensava você tem que ir eu não preciso ir agora porque eu chamei ele do louco para mim quando ele viu a sua mulher eu só vou o cara que restaurou o limite ficou 17 anos restaurando o limite quando ele viu ele falou meu Deus do céu aquela mulher dele o senhor está com 88 anos ai não eu tenho que desmentir tudo eu tenho que contar toda uma outra história como é que a gente vai falar para ele eu falo solta aí então eu vou fazer uma outra reflexão não trata aqui agora de dizer se aquela mãe é ou não é a mãe eu acho que essa não é a mãe da discussão isso eu coloquei para ele não se trata mais de fazer agora porque quando ele escreveu aquele texto dele ele achou que tinha colocado um ponto final nessa história do Eisenstein das mentiras e tal o saldo deu com isso aquele livro do saldo escrito sobre cinema ele deu como ponto final da história então ele podia morrer sossegado porque tudo estava esclarecido ele chegou imaginário aqueles planos que ficam mostrando aquelas imagens atrás dele aqueles planos daquela moça que eu te perguntei quem é essa mulher aquelas coisas que estão ali é uma espécie de do inverso imaginário dentro do qual a gente é o ponto é a cereja então não é a biografia ele não está contando a história de vida pelo amor de Deus não é isso você não fez um filme da biografia você fez um filme de imaginação então o saldo deve ter ficado em conta o saldo ficou louco mas é assim o saldo se tornou uma espécie de guardião de todo o acervo de todos os textos estão lá o Volker comprou colocou na produtora chamou o saldo bancou o salário do saldo uma coisa boa ótima e o saldo se tornou como você fala da arquivo o arque aquele que guarda o guardião o guardião o guardião ele falou é o guardião é perdão é falando pelo card que ele é o guardião de tudo mas aí o que acontece o guardião o guardião é aquele também o arque que ele também ele tem o direito como ele é o guardião e guarda os documentos ele tem o direito de interpretar também então dá a ele uma outra autoridade de também interpretar isso aí já é uma coisa que ele faz como é que fala se beneficiar do cara mas assim é natural tanto na maneira como tem os teus guardiões dos vários templos da história os arquivos dos religiosos quem tem acesso tem alguém e guarda que tem acesso e também mas é isso aí quando ele chegou o mesmo material o primeiro não foi peraí só o arque bagunçou o arquivo sente mais alguém é tá então seria sobre essa questão da linguagem que vocês falam que é a linguagem do filme a linguagem tradicional de identificação eu queria saber se vocês fazem alguma identificação disso com o brest no teatro que também tem essas linguagens diferentes no teatro não aí é outra história o brest claro é uma figura fundamental ele ele inventou um método pra definir uma nova maneira de trabalhar no teatro o teatro é com oposição ao teatro dramático e troço mas no caso dessa discussão que a gente está fazendo aqui o universo que a gente está se movendo teria uma relação muito distante com a questão do brest você tem outros cineastas que são mais diretamente inspirados no brest mas aí não é o caso no caso o Glauber a gente poderia dizer que tem essa aproximação o Glauber tem mas como questão da interpretação do ator tem por exemplo os famosos casos o Walter Bastos o Glauber tem uma uma inspiração que inclusive é até documentável porque ele uma das coisas que ele fez como jovem na universidade foi trabalhar no grupo de seno brest e depois quando ele foi fazer o filme ele trouxe essa essa herança e você tem no Glauber nítidas formas de bloquear a cena de estabelecer aquele sistema de atorcitar o personagem não interpretar como acontece com outros bastos como acontece com o traga o filme fazendo Paulo Martins aí sim você tem um contexto dentro do qual o brest já era uma realidade presente na cultura brasileira dos anos 1950 pra frente você tem isso no teatro de arena você tem isso em diferença dos teatrais até hoje agora esse universo do Mario Peixoto ele não tem um diálogo com esse universo do brest o que você tem é outras formas pelas quais você busca a ruptura com relação a um protocolo dramático mais habitual mas você tem muitas maneiras de quebrar esse protocolo o brest é uma delas aliás hoje em dia tem uma certa polêmica porque toda a discussão no teatro não no cinema está muito em torno da questão da dramaturgia do papel do brest e o que agora também já entrou em pauta que a ideia do teatro pós-dramático que até tem um alemão que foi traduzido agora e tem toda uma discussão em torno disso agora uma das coisas muito interessantes aqui no Brasil eu acho que o Mario é um bom exemplo também disso o Glauber também e outros é que o pessoal como a gente está a partir de um ponto de vista que você tem contato com diferentes tradições porque nós estamos na periferia você tem muito mais abertura para ler as diferentes tradições e incorporá-las e fazer obras que para o europeu ou para o americano ficam às vezes difíceis para eles porque eles têm coisas misturadas que eles não estão acostumados a ver misturadas por exemplo o Glauber misturado o brest com o ator que é outro teatro de crueldade são dois na Europa não dá para pensar um diretor do teatro do cinema misturando essas coisas fica bem estranho como também os artistas do Brasil em geral misturam você tem não é um alinhamento a uma proposta que surgiu ou na Alemanha ou na França e aí você fala não estou fazendo um trabalho naquela direção há quem faça hoje em São Paulo aqui em São Paulo a gente tem a companhia do Natão o Sérgio que é um cara que faz um teatro que está explicitamente experimentando uma partida de brest mas você tem outros grupos que não fazem outras coisas e aqui no nosso papo o Mário está muito mais ligado ao cinema dos anos 20 passa por Eisenstein em Porto e haveria uma ponte Eisenstein em Brecht que é possível fazer no caso desse estado épico da representação mas é uma ponte que se faz não estou dizendo que Eisenstein tinha conhecimento do Brecht ou vice-versa parece que o contato foi muito tênue consciência que não tinha de outro era minha isso é um outro mistério essa coisa de Eisenstein em Brecht que é uma discussão se Eisenstein teria visto alguma encenação do Brecht se o Brecht teria visto algum filme do Eisenstein que tivesse marcado não é muito claro isso e o diálogo do Mário é com o senhor francês com Epstein que é uma cena muito importante de Epstein com Decker Keller com Belga que teve também um salário que a gente conhece menos e com as ditas vanguardas que eram mais circular no ar no mundo da Inglaterra e da França e ele viu essa história também não sei se fui longe a coisa do Brecht mas não porque o método do Brecht ele tem muita coisa que você precisa articular para dizer que está dialogando com o Brecht tem que trabalhar com alguns procedimentos e fazer desses procedimentos algo que caminhe em uma certa direção e aqui não é esse cara só uma curiosidade que nos créditos aparece na montagem o nome da Carmen é isso é é é a Renata a editora Renata Renata Barreto mas ela no final porque eu usei algumas imagens daquelas da pedra ela achava só deveria ser os animais da época lá com o Mago então ela não quis assinar é isso no final e essa edição não assina e aí eu falei bom você não vai assinar então eu te coloco onde você eu dou que eu adoro essa edição eu quero eu quero a Carmen para dar uma a Carmen que também brigou muito com o Mago brigou a grande briga e aí eu falava eu vou te dar eu vou te focar esse pro seu dono e você vai continuar assinando sem querer isso aí você não está me sentindo o paradigma do conflito já que você está voltando eu vou te chamar a Carmen e eu respeito a ela porque ela não quer ser assim eu vou te dizer que eu sou representante respeitar o profissional e ela não quer essa coisa acontece os melhores grupos tchau então eu queria encerrar aqui agradecer a presença de todos vocês o espaço aqui está aberto se vocês os professores quiserem utilizar o espaço está aberto eu já queria fazer a gente tem ideia de um ano que vem fazer outra atividade de cinema esses dias estão convidados e a gente vai ter uma atividade no mês de julho que é um acampamento de férias que a gente faz com o curso de formação política além do curso a gente faz outras atividades culturais e depois a gente faz mais detalhes mas a gente queria ver de fazer no final de semana de repente uma atividade nesse acampamento com vocês a gente foi discutir uma ideia seria interessante a gente vai ter depois agora as nove a gente vai ter a apresentação da banda estendida o ponto de cura presente a gente só pediria para o pessoal desse que a gente vai ter que salvar o local e amanhã a gente vai ter às 11 horas a última palestra sobre a Vera Cruz e obrigado pela participação e as atividades aqui no Centro Cultural BNP são mensais então até semana que vem a gente já está divulgando essas atividades de Minha Júlia obrigado aplausos 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 aplausos